E olha, quem deve pensão alimentícia pode ter o nome incluído em cadastros de proteção ao crédito. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi dos ministros da terceira turma. Eles analisaram o recurso da Defensoria Pública de São Paulo e chegaram à conclusão de que a medida é eficaz para proteger o direito básico do filho de receber alimentos quando esgotadas todas as outras formas de cobrança. No caso em questão, havia um processo para cobrar mais de R$ 5 mil em pensão alimentícia, não paga durante quase dois anos. Foram feitas diversas tentativas de cobrança, como penhora de bens e até mesmo tentativa de saque na conta do FGTS, do devedor, mas todas sem sucesso. Em primeira e segunda instâncias, o pedido da Defensoria Pública foi rejeitado. Aqui no STJ, o relator ministro Vilas Boas Cueva ressaltou que além de haver precedentes nesse sentido, aqui mesmo no tribunal, a possibilidade de inclusão nos cadastros de proteção ao crédito está também expressa no novo Código de Processo Civil.